Boa noite a todos, eu me chamo Carlos Magno, sou estudante de Direito da Universidade Federal do Ceará e estou muito orgulhosamente representando a vitoriosa política energética da presidente Lula Rousseff por meio da Petrobras. E hoje no Fórum Executivo e Governadores do Brasil debatemos a distribuição dos royalties, destinação, dos recursos e tudo mais e alguns vetos da presidente. E inicialmente é importante que tenhamos em mente que esse tema é muito delicado por nós termos de um lado os interesses contraditórios, perdão, por nós termos os interesses contraditórios que de um lado versam sobre o resgate da enorme dívida histórica do Brasil, a desigualdade social que ainda permanece e de outro a necessidade de se respeitar o negócio juridicamente perfeito, a coisa julgada respeito aos contratos. Então, nesse momento, nós temos uma clara bipartição ideológica, política e de posicionamento entre os estados produtores do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e São Paulo e os demais estados aqui presentes, cabendo à Petrobras, à Agência Nacional do Petróleo e ao Ministério de Minas e Energia tentar harmonizar esses interesses porque, na verdade, para chegarmos a um denominador comum, é importante que nos acordos cada parte seja um pouco de modo a beneficiar o maior interessado nisso, que é a sociedade brasileira. E nas discussões do fórum no dia de hoje, foi muito comentado que nós não temos poder vinculativo, tendo em vista que a competência de referendar esses atos são de competência do Executivo Federal, do Legislativo Nacional e do Poder Judicial. Mas, em todo caso, é importante lembrar que todos os governadores do fórum podem sim influenciar os seus representantes e os outros poderes e, da mesma forma, pressionar para que as decisões aqui tomadas tenham ressonância e reflitam o que a população brasileira quer e necessita. E, dessa forma, no primeiro dia, nós fomos muito superficiais em discussões, porque no primeiro dia normalmente isso acontece, mas eu tenho fé de que nos próximos dias conseguiremos aprovar um projeto de resolução, contemplando aí o que for mais interessante para os interesses dos estados em análise aqui no nosso tema, no nosso fórum. Muito obrigado.